Oi, tudo bem? Sabe por que eu tô tirando a maquiagem? É porque já é a quarta vez que eu tento fazer um vídeo de maqui e fala Porém eu não tô nem um pouquinho inspirada, sabe gente? E a maquiagem sai uma bosta E eu vou lá e removo tudo Eu comecei a gravar, era uma hora da tarde Agora é cinco e eu não fiz nada No meu único dia de folga Mas agora vamos ver se isso é alguma coisa, né? A minha intenção era gravar um vídeo de maqui e fala Porque eu quero conversar com vocês a respeito de... Do motivo do meu sumiço, né? Porque passei mais de mês sem gravar nada E sem dar as caras aqui no YouTube E o motivo do meu sumiço é porque eu desanimei Pra variar, né? Eu sempre desanimo Mas aí depois, logo quando eu me animei Eu fiquei umas três semanas desanimada E junto a isso com o fato de que eu tava doente Tipo, uma sinusite atacada E aí quando eu finalmente me animei a gravar alguma coisa O PC deu pau E a gente teve que resolver tudo Então é por isso que eu sumi Agora, por que que eu desanimei? É isso que eu queria conversar com vocês Porque eu sempre desanimo Esse negócio de ter canal no YouTube Não é de hoje E eu vou falar pra vocês o motivo Bom, eu peguei um delineador E eu vou começar fazendo um molde Para uma maquiagem gráfica E agora eu vou preencher esse molde Com esse corretivo em bastão da Jasmine Que vai servir como fixador de sombra Então, o que acontece? Eu sempre desanimo Esse negócio de ter canal no YouTube Porque Eu fico observando Todas as pessoas que trabalham Todas não Não vou generalizar Mas a grande maioria das pessoas que trabalham Com redes sociais E com Beleza E esse tipo de coisa E existe uma competição Muito grande nesse meio Muito grande Sobre quem é melhor que o outro Agora eu vou preencher esse molde Com uma sombra preta mate Escolhi essa da minha paleta Sombras da Venus E uma esponjinha Qualquer O que acontece é que nesse meio Das pessoas que trabalham de alguma forma com a imagem Seja as pessoas que assim como eu Fazem vídeos de maquiagem pro YouTube As pessoas que trabalham como modelos Seja Modelo alternativo ou não Enfim Se aplica a A maioria das pessoas que de alguma forma Tem muitos seguidores em redes sociais E influencia muita gente por conta disso Eu só acho que é assim Quando a pessoa trabalha com redes sociais E com enfoque em beleza e estilo E esse tipo de coisa É um trabalho que mexe com a autoestima das pessoas É um trabalho que eu acho muito importante Porque mexe com a autoestima das outras pessoas E autoestima pra mim tem a ver com autoconfiança E não com ego Pelo menos não quando entregada da maneira correta E autoconfiança é uma coisa muito importante na nossa vida Porque se a gente não se sente confiante Pra buscar os nossos objetivos Pra ser aquilo que nós realmente somos E pra fazer aquilo que nós realmente queremos fazer A vida meio que perde o sentido Você fica existindo ao invés de vivendo, né Bom, vou fazer uma sobrancelha com esse lápis aqui Que é um lápis labial da Bella Femi É tipo aquele outro que eu tenho da Natura Porém é um vermelho mais cereja Um pouco mais escuro Eu achei muito bonito E eu também comprei pra usar apenas na área dos olhos Enfim Quando você trabalha com tutoriais de maquiagem Ou como modelo Mostrando suas fotos pra várias pessoas Influenciando as pessoas através da imagem E da autoimagem Eu acho que você tem que prestar muita atenção Ao tipo de mensagem que você passa Porque você está influenciando outras pessoas Espera aí, concentração agora Fiz um côncavo invertido aqui junto com a sobrancelha Gostei bastante do resultado E agora eu vou dar uma esfumada aqui nessas extremidades Só na extremidade Aqui eu quero ele bem marcado mesmo Bom, eu estou fazendo o Ivan no outro olho Pra adiantar, né? E voltando ao assunto A impressão que dá É que as pessoas não prestam o mínimo de atenção A... Se elas realmente estão fazendo algo construtivo Com todo o poder de influência que elas têm em mãos Então o que eu mais vejo Na verdade é a briga de egos É a pessoa se achando melhor que a outra Porque tem uma coleção mais foda de sapatos Ou porque tem uma coleção mais foda de maquiagens Ou porque faz maquiagens mais bonitas Ou tira fotos mais bonitas que a outra pessoa E fica essa briga de egos, assim, eterno, sabe? E aí eu fico me perguntando qual o intuito de tudo isso Qual é a lógica de você trabalhar com a autoestima das pessoas Por exemplo, ensinar a fazer uma maquiagem no YouTube E depois ficar se achando Porque você faz melhor que as outras pessoas Ué, então pra que você tá ensinando? Já aconteceu com a gente Eu conheci uma pessoa Que ela fez um tutorial de cabelo no YouTube De como ela fazia pra pintar o cabelo daquele jeito E ficou puta Quando eu vi uma outra pessoa Que tinha o cabelo igual Tipo, ai, fulano de tal, tá me imitando Aí eu fico pensando Tá, se você não quer que as pessoas façam igual a você E se inspirem em você Pra que diabos você tá fazendo um tutorial daquilo E colocando no YouTube Então, as pessoas, elas A maioria das pessoas que está nesse meio Elas passam a acreditar que Tipo Elas são um parâmetro pra tudo E todas as pessoas que estão fazendo algo parecido Com o que elas estão fazendo As estão imitando E esse tipo de coisa Sim, eu tô lembrando o .net Pra tirar o excesso E eu fico vendo tudo isso Toda essa briga de ervas Toda essa coisa do Eu sou melhor que você Porque eu tenho mais seguidores Ou porque eu tenho coisas melhores E eu fico me perguntando O que eu tô fazendo Nesse ramo O que eu tô fazendo com o canal no YouTube Tipo, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida Sabe? É isso mesmo É nesse meio que eu quero estar E acho que vai ficar mais legal assim Aí eu fico me perguntando Será esse o tipo de mensagem Que eu tô passando pras pessoas E aí eu desanimo completamente Eu fico completamente desanimada Eu não me sinto parte de tudo isso E aí é a hora que eu vou lá e escuto Sem remorso nenhum Porque pra mim, tipo Eu estimo muito Todas as pessoas que perdem o seu tempo Vindo aqui me assistir no YouTube E comentando nas minhas fotos Eu estimo demais Mas isso A quantidade de gente que vem em mim E assiste os meus vídeos E comenta alguma coisa Manda alguma mensagem legal Não faz de mim uma pessoa melhor Que as outras, sabe? Enfim Nesse meio é muita futilidade É muita panelinha É muita gente querendo passar por cima do outro E por motivos tão fúteis Tão bestas Mas tão bestas Tão bestas Agora eu peguei esse pincel um pouquinho sujo Com a mesma sombra preta Que eu usei na pálpebra Eu tô trazendo aqui um pouquinho pra dentro Mas eu não vou passar na parte de baixo toda Eu quero esse contraste De muita coisa em cima e nada embaixo Então é isso que tanto me desanima É por isso que sempre me dá vontade de escolher o canal É por isso que eu sumo tanto das redes sociais Porque ultimamente eu tenho preferido Eu assisti os meus seriados E agora é isso que eu vou fazer mesmo Vou assistir os meus seriados Quando eu quiser gravar alguma coisa Eu vou gravar Vou entrar no Facebook pra postar lá Pra quem quiser ver Quem não quiser tá tudo bem também E eu vou focar um pouco mais na minha vida Sabe? Parar de ficar em rede social passando raiva Porque eu entro no Facebook É só o que eu vejo Só o que eu vejo A maioria das pessoas tentando mostrar De alguma forma que é melhor do que a outra Então Vocês não me acrescentam em nada Estou fora E o que eu peço a vocês Que me assistem Que tem canal pequeno Ou enfim Que são influenciados de alguma forma Por esse tipo de pensamento Que não fiquem achando Que vocês não são bons o suficiente Só porque vocês têm menos seguidores No seu canal Ou porque vocês não têm tanta roupa legal Quanto a fulana Ou por qualquer outro motivo Não se sintam menos Que as outras pessoas Por motivo nenhum Porque Pra quê? Não é mesmo? Bom, agora eu vou fazer a pele Eu ainda vou fazer alguma coisa Aqui na parte dos olhos Eu ainda não sei o que Eu vou... Não sei o que Vou fazer a pele primeiro E depois eu decido Como é que eu termino esses olhos E eu vou usar a base matte Da Ruby Rose Que eu encontrei finalmente Depois de tanto eu ver falar Eu gostei muito Paguei só R$8,00 nela Olha Como ela é bem Desmentada Já sei mais o que eu deveria Mas tá bom E eu vou passar com o dedo mesmo Porque é... Pô Que preguiça De pegar meu pincel Na verdade Eu acabei de lavá-lo E ele tá meio molhado também Então deixa ele lá Secando Eu sei muita base Muita E vocês? Gostariam de uma resenha Dessa base aqui? Descobri que a Ruby Rose Realmente não testa em animais Pelo menos Eles estão confirmando isso No site deles E essa base aqui Também vem com o símbolo de Que não faz testes em animais E R$8,00 O fundo de pele Amarelado Mas aí eu tô consertando com pó Não tô deixando de usar a base Por causa disso não Eu vou usar esta esponjinha Pra assentar melhor O produto na minha pele E pra tirar os excessos Porque É meu piscinho Tá branco Mas enfim Só pra deixar claro Nada disso que eu estou falando É indireta Pra uma pessoa específica Nada disso que eu estou falando É pra deixar alguém chateado Nada disso É só um motivo Pelo qual eu realmente desanimo Muitas pessoas realmente São assim nesse meio E eu gostaria muito Que elas parassem Porque é besteira Sabe? Enfim A base da Ruby Rose Já é bem mate Mas mesmo assim O meu nariz fica brilhante Porque O meu nariz Ele não tem jeito Então Eu vou matificá-lo Com o meu pó Da Colos Passou só no nariz Aqui na região Do centro do rosto Eu não gosto de nenhum brilho Nessa região Vou acentuar um pouquinho O contorno do nariz Com sombra preta Pincel sujinho E vou dar uma sumada Com o dedo Nossa A sensação é até demais Meus parabéns Pra mim Agora eu tiro o excesso Vou sumar Até sumir isso aqui Vou fazer um contorno Também usando o corretivo Dessa paleta Vou usar este daqui Um pouquinho mais escuro E eu vou tentar fazer Com o dedo mesmo Vamos ver o que é que dá Não é que deu certo? Deu certo porque É um corretivo cremoso Se não for Isso não daria não Bom Eu vou colar meus cílios Costiços E ver como é que eu finalizo Essa make aqui Porque parece que tá faltando Alguma coisa ainda Pra finalizar Eu vou usar este Delineador dourado aqui Da linha das Monster Hig da Fenza Que eu paguei Um real Como vocês podem ver aí Um real Na promoção Porque tá perto de Da validade De vencer E eu vou fazer um delineado Aqui na parte inferior Não dá pra ver Ai que pena No espelho tá tão bonito Na foto vai ficar bom Vocês vão ver Vou postar foto Na página do Facebook Eu sempre deixo Os links das minhas redes sociais Aqui embaixo Agora eu vou aplicar Rímel Tanto em cima Pra juntar o meu cílio natural Compostiço Quanto embaixo Nossa Eu adorei essa maquiagem Sério E nos lábios Eu vou usar aquele batomzinho 24 horas Que vocês acham engraçado Que é verde E fica rosa Eu tenho um azul também Que também fica rosa Todos ficam rosa Eu acho E é isso Acabou Eu gostei muito Dessa maquiagem Espero que vocês tenham gostado Também E espero que vocês tenham gostado Também da conversa É... Apesar de sempre ficar desanimada Com esse tipo de coisa Gente Eu vou parar De dar importância a isso Eu vou continuar fazendo o meu Aqui no meu canto Que eu tinha E eu não vou abandonar o canal Eu já falei isso Pra vocês E o que eu falo Eu compro Tá? Pode demorar Mas sempre vai ter vídeo aqui E é isso Um beijo enorme E até o próximo vídeo Que vai ser sobre Como eu corto a franja